E quem está de camarote, somente esperando a decisão dessa nova semifinal, é o presidente do Sampaio Correia, Sérgio Frota. Também foi ouvido pela reportagem do Maranhão TV e fez uma afirmação, vai ser campeão maranhense de 2024 o time da Bolívia querida. Para você conferir. Nós temos que respeitar a decisão do STJD, eu sei que o processo no mérito moto tinha razão e tem, o que foi julgado aqui foi um erro processual e eu quero te dizer, Zé até que tu já foi deputado, tu entende da legislação, a lei objetiva, a interpretação da lei subjetiva, então a gente tem que acatar a federação, aqui eu quero deixar o meu depoimento sempre esteve disposta a nos atender, toda vez que eu liguei para o Rãs ele nos atendeu, nós temos, e é bom que se veja isso, uma dificuldade nas praças de esporte, né, a saber, eu vi o Santos e o Castelão, em que pese a muito boa vontade dos secretários, mas na verdade, né, é, eu acho que o esporte não recebe a atenção devida pelo poder clube, mas vamos ver, é, um campeonato onde os quatro principais clubes estão nas quatro primeiras colocações, né, e vamos esperar quem vem de lá, Maranhão ou moto, para que a gente possa fazer essa final, eu quero dizer que quem vier, o Sampaio vai ser campeão. Música Música